E aí galera, beleza? Tamo aqui Mais uma quinta-feira, um dia de frio Muito frio aqui em São Paulo Agora só um solzinho Tá melhor, mas de manhã tava feio o negócio Gente Ó pessoal, é o seguinte Eu não tenho postado nenhum vídeo aí Porque A obra que eu tava lá Tá muito enrolada a parte de construção civil lá Tá meio, agora parou um pouco Tem um restinho de serviço pra fazer lá Mas até desanimou de tá gravando nada lá Porque não deu pra acabar Enfim, são circunstâncias da obra É... Eu tô com um serviço novo aqui Peguei um outro apartamento pra fazer É... Por enquanto, não sei se eu vou fazer ele todo Ou se eu vou fazer por partes Por enquanto eu tô fazendo os armários Dos quartos, tá? É... O que que acontece? É quarto, lavanderia É área de dispensa É... Corredor Que é rouparia Essa coisa toda aí Então é o seguinte, gente Eu tô riscando aqui Eu fui na obra lá Tirei essa medida aqui, ó Essa medida que eu tiro lá no perímetro Tá vendo? O desenho lá O que eu preciso desenhar E tiro as medidas que realmente eu preciso Que são importantes pra mim O resto Mas vai aqui pelo desenho Que o arquiteto fez Tá? É... O que que acontece? Tô fazendo esse armário aqui, ó Teve uma alteração Esse armário aqui É um armário Que seria pra ser duas portas, ó Puxador cava Na diagonal 1,10m de altura Mas... É... A parte interna dele é isso aqui, ó É gavetas embaixo E prateleiras em cima É uma rouparia É um armário no corredor Armário pra roupa Pra roupa de cama Essa coisa toda aí Então, ó Ele é bem Tem várias chamadas O projeto dela é muito bem feito, ó Ó Área de circulação Vista 4 Essa vista que nós estamos aqui E... É... Foi transformado Tá vendo que tem um risco de caneta aqui, ó Foi transformado Pra abrir duas portas aqui E uma porta aqui Só de solteira Então, em vez de duas... De duas portas Vão ser três portas, tá? Porque ficou muito grande a porta Enfim, ela... Ela resolveu alterar isso aí Vai ser um padrão madeirado O lado de fora, tá? É um MDF É alguma coisa mel aqui Acho que é carvalho mel Se eu não me engano Carvalho mel, é E... Por dentro, o interno é branco Tá? Aí... Vou mostrar pra vocês aqui O que eu risquei E eu vou riscar alguma coisa Pra vocês entenderem Como é que sai É... Muda Daquela medida lá Pro projeto Pra medida de execução Tá? Vou focar aqui Pra vocês verem, tá bom? Ó Aqui, ó Nessa parte, ó Tá vendo? Eu risquei Já Uma planta baixa Do armário Tá vendo, ó Bem... Bem riscadinho e tal Primeira coisa que eu faço, ó Eu medir lá na obra Um metro e trinta e cinco Então, ó Eu tenho desse ponto aqui Dessa linha Até nessa outra linha aqui, ó Um metro e trinta e cinco Então é minha linha máxima Tá? É justo Tá? E de profundidade Eu tenho cinquenta e dois Até aqui no final Da parede É tipo um buraco Tem na parede lá Uma cava Tem parede dos dois lados E no fundo Então é uma parede em U Vamos dizer assim Então, ó Deixei dois de folga atrás Pra mim poder mexer com o armário No projeto Pede cinquenta de profundidade Então alinhei na frente Deixei a folga lá atrás Que eu preciso dessa folga Porque pode tá torto lá Tá? Aí, ó Eu saí aqui, ó Risquei o afastamento De três centímetros Da parede Depois dezoito milímetros Tamponamento Depois o fianco Do corpo do armário Que já seria branco Aqui é na cor externa Tudo Aqui pra dentro É Branco Tá? Ó As gavetas Marcadinho Gaveteiro Afastador do gaveteiro Aqui, ó Pra caber a dobradiça aqui Fianco do meio É... Aqui, ó Um outro gaveteiro Aqui eu não pus afastador Porque a porta vai abrir Aqui assim Então a dobradiça dela Vai desse lado O afastador tá aqui, ó Pra gente poder ganhar Mais espaço Dentro da gaveta Tá? Não adianta pôr o afastador Dos dois lados E perder espaço Tá? Outro fianco Branco Tamponamento mel E espera de arremate mel Aqui, na hora que eu for fazer Essa espera Ela vai diminuir Meio centímetro Que é a folga Que eu preciso lá Pra colocar ela lá Porque o armário Tem toda essa folga aqui, ó Tem 4,8 de cada lado Então eu monto ele lá dentro do buraco Com tranquilidade Depois eu só preciso De uma folguinha de meio centímetro Aqui pra mim pôr essa peça aqui Parafusada por dentro E depois eu vou arrematar Na frente Com 6 milímetros Na cor, ó Esse 6 tá aqui, ó Percebe? Eu fiz ela menor Deu meio centímetro de folga Aqui e meio lá E aqui E aqui Nessa parte aqui A gente vai É Arrematar É o arremate de lá, ó Já medi as portas Tá vendo? Folga de 3 milímetros Aqui tá um pouco mais Por causa da fita 3 milímetros Outra porta 3 milímetros Outra porta 3 milímetros Entendeu? Essa porta aqui Ela me deu A medida do meu fianco interno Tá? Que vocês vão entender já já Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço isso Tá bom? Ó Aqui, ó É o meu fundo Fundo de 6 Encaixado no fianco Ó, ele vem aqui Encaixa no fianco do meio aqui Aqui do outro lado Ele encaixa outro Talvez Encaixa do outro lado Tá vendo? Daqui pra trás é folga Aqui também é folga Tudo isso aqui é folga Que tem em volta do armário Beleza? Agora eu vou riscar o armário em corte Vou explicar pra vocês Aí vocês vão acompanhar eu riscando Beleza? Ó O armário Tá aqui, ó Eu vou cortar ele no meio assim, ó Nesse sentido aqui, ó Onde eu vou mostrar as gavetas de pé E as prateleiras E todas as disposições Tá bom? Um minuto só que eu vou arrumar a mesa aqui Pra me mostrar pra vocês Como é que vai ser Aí pessoal Tem essa régua aqui Eu vou repartir ela em dois Porque ela vai servir pra dois armários Metade eu vou fazer esse aí Que a gente vai ver E da metade pra lá Eu vou fazer um Um outro aí Que Que é de corredor também Que eu ainda não risquei ele Tá? Então vocês vão acompanhar aí Ó Vou colocar aqui, ó Essa trava aqui tem 20 Tem 40 Eu vou riscar com 20 aqui Bem no meio, ó Vê como é que eu faço isso, ó Ó, pessoal Vou dividir ela no meio Beleza? Ó Só pra vocês saberem agora Vamos lá Aqui, ó Vou mais pra cá pra vocês poderem ver Aqui eu tenho uma folga Lá tá pedindo É... Minha câmera Ó, pessoal Lá tá pedindo o seguinte, ó O meu pé direito lá A medida que eu tirei na obra 261 menos piso Tá? Então o que acontece? 2 centímetros Tá pedindo pra descontar de piso lá Ó, aqui é piso Tá? Então Eu acrescento aqui Que é pra mim não esquecer De De descontar Tá? Aí daqui de baixo, ó Eu vou pôr 261 Só que o meu armário Vai ser daqui pra cima Tá? Ó Beleza? Então eu vou puxar aqui, ó Tá mais perto pra vocês verem Ó Põe aqui, ó 2 Aqui 61 61 61 Bati aqui, ó Aqui em cima É a laje Na casa, tá? Daqui pra cima É Laje Ok? Beleza, então Aí O que que vai acontecer aqui agora? Primeira coisa Esse armário É um armário de porta de abrir Todas são de abrir, né? Mas eu falo porta convencional É que não é de correr Maneira de falar, tá? Todas as portas é de abrir Porque senão A gente não acessava o guarda-roupa Então é É até uma ignorância Então é o seguinte, ó No projeto desse arquiteto Sempre pede 5 de rodapé Deixa eu vir mais pra cá Tá dando pra vocês verem? Se não der pra ver Dá um zoomzinho aí Tá? Que vocês conseguem ver Bem na minha mão O que eu tô fazendo, tá? Ó Então aqui, ó Vai ter 1,5 cm De base 5 de rodapé 1,5 cm Seria a nossa base Vamos riscar com o esquadro pequeno Ó Tá? Aqui, ó Tá? Tá? Tá dando aí Vamos pôr aqui, ó Na nossa Escalinho aqui 2,5 cm Eu vou graduar Com 2,5 cm Que significa o quê? É o recuo que eu tenho Do tamponamento Do meu A parte interna Pro tamponamento Por que que eu tenho esse recuo? Porque é onde vai trabalhar Minhas portas Ó Percebe? Então eu vou levar Vou levar até lá em cima Ó Esse aqui Tá? É... Espero que esteja dando Pra vocês verem direitinho Ó Essa aqui é a minha borracha Nessa facinha aqui Eu apago o excesso do risco, ó Fica legal Rapidinho É melhor do que lixo Tá? Então aqui eu tenho A base Tá? Aí Aqui ela pede, ó No projeto Vamos ver quanto ela pede Do gaveteiro Ó Ela pede um metro De gaveteiro Um metro do chão Noventa e um Noventa e um Noventa e um Por dentro Tá? Vamos confirmar isso aí Que é a medida que pediu nos outros É isso mesmo Ó Noventa e um interno Tá? O tampo de gaveteiro aqui Vai ser de dois e meio Dois centímetros e meio De espessura Tá? Todas as prateleiras As horizontais São de dois centímetros e meio Que é pra não haver empenamento Você sabe O MDF Ele é suscetível a isso Então a gente tem que se Se precaver Tá? Então aqui, ó Eu cheguei em dois e meio Aqui, ó Numa prateleira aqui Um tampo de gaveteiro De dois centímetros e meio, ó Risquei ele aqui Tá? Aí O nosso gaveteiro Em questão aqui Deixa eu ver aqui Ó Ele tá recuado Dois e meio Pra dentro Das portas Tá? Então eu vou colocar aqui, ó Dois e meio Às vezes eu risco um metro mesmo, ó Ó Ó Dá pra fazer Se eu tiver a mão firme aqui, ó Tá? Porque é ruim Porque às vezes queima Você põe a unha e queima Dois e meio Pra dentro Meu gaveteiro tá 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 aí As gavetas Vão ser de dezoito milímetros Elas vão ser Pra dentro Do gaveteiro Embutida Tipo embutida Tipo embutida Então eu ponho dezoito milímetros aqui, ó E ajusto a minha ferramentinha aqui, ó Tá vendo como é fácil, ó É mesmo que eu estivesse fazendo no papel Mas é até mais rápido, ó Ó Tá? Isso aqui correspondente A Frente das gavetas Aí, ó Noventa e um A gaveta aqui vai dar Eu já fiz um outro aí Com a mesma medida Então eu já tenho na mente Ó, tá vendo Essas pecinhas aqui, ó Aqui eu tenho intervalo Com uma fita só Que é pro canto E eu tenho intervalo Com duas fitas Que é intervalo do meio Que eu já vou descontando Porque eu corto tudo de uma vez Entendeu? Isso aqui Na hora que eu vou pra máquina É uma vez só Vou explicar pra vocês É... Em outros vídeos, tá? Ó Aqui então O canto Como eu já fiz São várias réguas Que eu já risquei Eu já tenho aqui pronto, ó Com vinte e dois vírgula dois Que é a medida Que dá aqui, tá? Vou pôr pra vocês verem, ó Certinho Isso aqui, ó Tá? Só pra vocês verem Eu tô fazendo isso aqui Só pra vocês verem Mas eu já tenho na mente O que eu tô fazendo aqui, ó Tá vendo, ó Isso aqui Aqui Outra gaveta aqui Tá vendo? Ó Tem várias dessas pecinhas aqui, ó Que é pra mim dividir porta Mas ela serve pra dividir gaveta também Porque a folga é a mesma Aqui só trabalha com três milímetros de folga Ó Ó Percebe? Ó A folguinha que terminou aqui em cima É justamente Meio centímetro Que é a folga de baixo em cima Ó Divididinho aqui, ó Meio centímetro em cima Meio centímetro embaixo O tampo já cobrindo a gaveta Ó Tá aqui, ó Entendeu? Então eu já tinha isso aqui na mente Tá? Mas Eu vou fazer pra vocês No desenho aqui, tá? Vamos lá Ó Vinte e dois aqui Põe um desse aqui, ó Risco lá de cá Ó Como eu acertei Eu tava acertando o modelo Dos outros Então eu já fiz essa paradinha aqui Cortei ali na seca uns pedacinhos Só pra mim ter certeza Porque o que que acontece? Se você não tiver uma vista muito boa, cara O risquinho do metro Não é preciso, cara Aqui é preciso Aqui não tem esconderijo, cara É... É o que é mesmo Ó, percebe? Terminou aqui, ó Zerado Zerado, ó Entendeu? Então isso aqui É minha gaveta Ó Percebe? Ó Aqui é o seguinte, ó A minha gaveta Ela pede aqui, ó Vamos ler A chamada Deve ter uma chamada aqui Pra gaveta Gaveta Tal Sugestão de parte interna Tal Fala de porta Puxadores Cava É no armário Por fora Isso aqui é um gaveteiro interno Entendeu? Então essa gaveta aqui A cava dela Vai ser uma cava 45 Com alumínio E fita Então só posso Preciso simbolizar assim Poderia ser cava Na madeira Se fosse externa Então tinha outras simbologias Que eu ia colocar aqui Mas por hora É isso aqui É uma gaveta interna Ela só não tem Aquela brechona Pra você enfiar a mão É junta de 3 milímetros Ali Cravado Entendeu? Vai ter um puxador É um É um móvel mais elitizado Entendeu? Antigamente a gente fazia Aquelas cava horrível E achava que aquilo era bonito Mas hoje em dia Já não cola mais Ó Então tá aqui Eu já tenho meu gaveteiro Essas gavetas também Eu já tenho na mente Que eu já fiz outras réguas É 2,5 a menos Aqui ó Eu fiz essas gavetas aqui Com 19 Ó A frente com 22,2 E a gaveta com 19 Que é 2,5 a menos Por causa que a A ferragem Corridice invisível É A quadro Ela pede 2,5 cm A menos É Pra você Pra ela dar certo aqui Então eu já sei Que é 2,5 cm Da frente Menor que a frente Então é com 19 Tá? Aí vamos seguir aqui Só pra gente ver A parte de cima agora Vou trazer a câmera um pouquinho Mais perto aqui Dá licença Vai tremer um pouquinho Mas Vou trazer mais perto aqui Pra vocês verem Essa parte aqui O que que acontece aqui Aqui eu tenho Uma, duas, três Quatro vão de prateleira Só prateleira Então aqui é simples Ó Nós vamos pegar aqui Lá em cima Eu vou ter um rodateto aqui De 5 cm Deixa eu virar um pouquinho Que eu tô achando Que vocês não tão vendo Aí Assim Ó Aqui eu tenho Um rodateto Também é padrão 5 cm E mais um e meio De chapéu Porque é um armário convencional Não precisa engrossar Se fosse um armário De porta de correr É O chapéu Provavelmente dito Seria de outra medida Porque tem que ter um reforço Pra sustentar a porta Não é o caso aqui Ó Aqui eu tenho 15 Um 15 Do rodateto Eu vou puxar aqui 3 cm Do recuado Vai ter uma esfera De arremate aqui Que vai arrematar Só lá na obra Essa esfera Eu faço com 18 E Passo um encaixinho Nela De 7 mm Só que ela não Vem até o teto É Se tá pedindo 5 Eu deixo ela com 4 Eu deixo essa folga aqui Que é pra mim Poder enfiar Na montagem lá Não pode estar justo Entendeu? Ó Vamos tirar o excesso de risco Eu corto aqui Ó Eu uso essa ferramentinha aqui E a minha borracha Beleza? Ó Então Eu já tenho ali A parte do sino Vamos ver o que sobrou? Por isso que eu meço primeiro O que eu medi na obra Eu trabalho sempre por dentro É pra não ter erro Ó Eu posso errar alguma coisa Aqui dentro do armário Mas nunca A medida Que ele chegue lá na obra Ela não dá certo Ó Eu tenho 1,52m Vou marcar aqui 1,52m 1,52m Tá? Eu pouco uso calculadora Viu gente? Eu gosto de fazer a conta na mão Porque minha cabeça Tá sempre viva Eu vou ter 4 vão Se eu tenho 4 vão Eu tenho 3 prateleiras Prateleira minha De 2,5 Vezes 3 Dá 7,5 As 3 Então vamos pôr 7,5 menos E vamos tirar 5 menos 5 Zero 12 menos 7 Dá 5 Aqui emprestou Ficou 4 4 desce Ó 1,45m Cravado ali É a medida que eu tenho Pra dividir Ó Então vamos lá Divide Por 4 Então eu tenho 14 por 4 Vai dar 3 3 vezes 4 12 Sobra 2 Baixo 5 5 25 por 4 Dá 6 6 vezes 4 24 Sobra 1 Desce 0 10 por 4 10 por 4 Põe a vírgula 10 por 4 Vai dar 2,5 25 Tá Então eu vou ter 36,2 Em marcenaria Esse 5 aí Não aparece É 10 Entendeu É até milímetro Aqui A menos de milímetro Já não Não nos favorece Então 36,2 Vamos confirmar Ó Aí eu risco aqui Ó Um topzinho No metro Com lá Aqui que depois sai Com lá Com lá Ó Aqui é uma 2,5 Tá Ó 36,2 Aqui ó Mais uma Mais 2,5 Tá Lembra que nós tiramos 7,5 lá Então 7,5 É essas grossuras aqui Que eu tô pondo agora Tô acrescentando agora Ó Aí 36,2 Ó Mais 2,5 E tem que sobrar 36,2 aqui Ó 36,1 É a grossura do lápis Mas não tem nada Porque isso aqui É um paliativo Eu vou Na hora que eu for furar o pino Então eu vou ter que fazer uma régua Na hora que eu for furar A graduação Porque ela é uma prateleira removível Ela tem Ela tem pino Pino removível Então eu vou apagar isso aqui Ó Vou apagar essa conta que eu fiz aqui Ó Ó Aí vamos pôr a prateleira aqui Então depois Na verdade Eu vou fazer essa graduação Pra colocar O suporte da prateleira Porque Como ela é removível A gente faz um furo central Aqui onde ela está E faz um furo 6 centímetros pra cima E 6 pra baixo Que a pessoa tem A possibilidade de andar com ela Ou pra cima ou pra baixo Tá Aqui ó Ela vai ficar recuada A 1 centímetro aqui Da frente do armário Ó Então eu simbolizo aqui Tá vendo Aí eu pego a minha borracha E tiro esse excesso aqui Ó Ó Ó Ó Pessoal Então Deixa eu só consertar aqui Beleza? Então pessoal É o seguinte Tá aqui A régua tá pronta A régua tem Tá me mostrando aqui O chapéu A espera do arremate Ó Esse risco aqui Não tem Tá Vou explicar Pra vocês por que Ó Beleza? Por que? Porque aqui ó Rente Na parte de cima Vai nascer Nossa porta Tá? Uma porta de abrir Tem tamponamento Tem tamponamento Em cima Aliás Dos dois lados Não tem embaixo Nem em cima Porque aqui a porta Faz isso Ó Tá? Então eu vou sair Vou tracar a minha porta Agora Eu vou pôr pra cá Pra vocês verem do começo Ó Eu vou regular aqui Ó A minha porta Tem 18 milímetros Essa Que vai na frente Aqui ó Então eu marco aqui Ó 18 Pega a minha reguinha Vou pela sobra aqui Ó O tantinho que sobrou Ó Por isso tem 2,5 Chega lá na obra Precisa puxar a porta pra fora Pra não morder Quem é marceneiro já Sabe disso aí Entendeu? Mas quem tá começando Tem tudo esses macetinhos aí Entendeu? É As portas aqui Vai aquelas bolotinhas de silicone Pra não fazer barulho Tal Dobradice slow Então o que que acontece? Pra quem tá começando A ver o cara não tem o macete Aí a porta fica pra fora Fica pra dentro Então isso aqui bicho é Ó Vou trazer a minha porta aqui ó Tá? Se você se perguntar Mas precisa tudo isso? Pera aí Até pra mim não precisa Que sou um cara Que tô acostumado a fazer Por quê? Porque a minha porta É o mesmo tamanho Do meu fianco de fora Entendeu? A minha porta é o mesmo tamanho Do meu fianco de fora Quer ver? Ó Esse armário aqui Eu vou te falar pra você O seguinte ó Quando eu for passar Pro caderno Ele vai ser o armário De cor amarela Porque tem esse detalhe também Tudo que é Tudo que é Cada armário Como é muitos Tá? Ó Pra vocês verem aqui ó Ó Aqui é um armário da menina Que é um inteiro Mas são em duas partes Um eu vou marcar de laranja Outro eu vou marcar de preto É esse aqui ó Aqui no corredor Onde nós estamos Eu vou marcar Esse que eu tô fazendo Pra vocês É amarelo O outro que vai Do outro lado da parede É marrom Ó Do casal O maior Armário maior é verde O divisional Que vai formar um closet Aqui Ele é azul O do moleque É vermelho Então cada um tem uma cor Tem um giz de cera aí Que é facinho de limpar Ó Isso aqui ó Cadê o amarelo? Esse aqui ó Esse vai ser o amarelo Ó Então Eu venho aqui E risco aqui ó Ó Tá aqui Beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês No caderno Ó Aqui ó É a relação Dos armários Que eu já arrisquei Que já estão prontos Pra cortar aqui ó Ó Então ó Tem o armário da menina ó Tá em preto Tudo isso aqui Quando eu cortar Vou lançar na cor preta Vermelho Armário do garoto Tudo isso aqui Eu vou lançar no vermelho Isso aqui vai até lá na obra Essa marcação Então chega lá Na hora de separar Ó Esse é desse Não Essa peça é desse Não fica que nem louco Aí com o método na mão Procurando Que eu vou cortar isso tudo De uma vez É um mundaréu de peça aí Que não tem tamanho Vai pra coladeira Vai pra todo lugar É arriscado Ó Esse aqui é do É o armário da patroa Verde Esse aqui é do patrão Azul Maneira de falar né Dos proprietários lá da obra É um casal Então lá dos filhos Aqui é a suíte do casal Aqui é o armário Corresponde pra ele Aqui é o armário Corresponde pra ela Então cada um tem uma cor Então assim Eu trabalho orientado Não trabalho de qualquer jeito não Agora O que vai acontecer ó Eu vou Colocar Essa Que eu medi aqui No caderno Eu vou riscar aqui ó Amarelo Tá Eu vou colocar aqui ó Armário Corredor Ou circulação Como queira Porta Convencional É isso aí É Então Marcando assim Com cor Nunca vou me perder Vai ficar Top E aí Tudo pela ordem Meu querido Beleza Se quiser comprar Fechou as portas Beleza Só liguei Valeu Então pessoal Voltando aqui Desculpa Meu parceirinho Chegou aqui Foi levar o garoto Ali na obra E Veio me trazer a chave Do carro É O que que acontece É Desse jeito Que eu tô fazendo aqui Você nunca se perde É Quando eu for cortar ali Eu vou explicar pra vocês O que que essa cor Tem influência E outra Depois que eu coloquei A medida na peça Eu não preciso mais Estar olhando Relação Correndo atrás disso Ou correndo atrás daquilo Eu já tô com tudo ali Top 10 ali No negócio Como eu te falei Das tal Falando pra vocês Das portas Aqui Eu tenho Meu fianco de fora Por exemplo Dois Descontado Tudo que tem Descontado 2,59 Que foi o 261 Que deu Menos 10 de rodapé 10 de rodapé 2,49 Trabalho 2,49 É a minha altura Do meu armário Então Eu venho aqui Os meus dois fiancos De fora Por exemplo Eu vou anotar aqui Pra vocês ver Como é que funciona Eu ponho aqui Duas peças De 2,49 Por 100